Com o Pelé, numa pensão em Santos, no Canal 3, se não me engano, ele tinha um modesto guarda-roupa, um criado mudozinho, é verdade. Silvio Luiz e Pelé é apenas um trechinho deste vídeo emocionante que você vai ver a partir de agora. Em 2009, o Silvio Luiz participou de um bate-papo com o Flávio Prado no programa Jovem Pan no Mundo da Bola, do qual eu participava. Tem muita emoção, história da carreira marcante do Silvio Luiz. Prepare-se, você vai se arrepiar. Essa inconfundível voz tem nome. Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, Silvio Luiz. Tem história, tem fama, tem irreverência, tem emoção. 75 anos de vida, homenageados por Flávio Prado no programa Jovem Pan no Mundo da Bola. O maior narrador da história da televisão brasileira. Olho no lance, é no pau! O Luiz narra usando os recursos da televisão. Eu procuro legendar a imagem que você está vendo. Boa noite! Boa noite, seu Silvio! Quem é que está falando aí? Aqui é o seu amigo Vanderlei Nogueira. Ô, Vanderlei! Tudo bem? Tupic, 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 tupic da pã! Tudo bem? Está assistindo o jogo aí, Vanderlei? Estou assistindo, né, Silvio? Estou lavando a égua, hein? É, você está deitando e enrolando. Quem, eu ou o Guarani? Não, eu ouro todos. Olha aí, olha o terceiro, olha, 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 rola, amiguinho! Olha aí, o olho do lance é do Guarani! E a primeira fala no rádio foi o seguinte, o contra-rega batia na porta, a gente abria com aquele negócio, aí falava assim, eu dizia assim, uma carta para o senhor. Aí começou. Como é que veio a ideia de Silvio Luiz, narrador de futebol, na sua cabeça, seu Paulinho? O Silvio nos deu, aqueles que ouviram, narrando o futebol, a certeza de que ele seria um sucesso. Os jargões que o Silvio inventava realmente chamaram muito a atenção naquele tempo. Muito obrigado, seu Paulinho, por suas palavras, muitíssimo obrigado por ter me aguentado lá na Record durante tanto tempo, hein, seu Paulinho? Você foi um dos balaústos da TV Record. Balaústos? Pronto, ó, já vem, parece que tá em bem, o seu turo tá atrás, né? Ah, lógico. O seu turo tá atrás. Quando estamos sabendo que o Silvio Luiz vinha, é um tratamento VIP. Quando ficaram sabendo que eu vinha, tem até água pra você beber. Silvio Luiz tem um apelido de iogurte, baixinho, branco e azedo, verdade. Foi o Bira que me deu esse apelido. Agora, é leal ao extremo. Então, por exemplo, se o Silvio Luiz queria dar uma dura, ele não chegava e falava assim, vem cá, meu querido, Silvio Luiz, isso aqui, já de mãe pra cima, né? É verdade, é verdade. É verdade. Mas com uma lealdade absoluta. Eu não gosto de cometer injustiça. Isso. São coisas que eu não gosto, é mentira. Mentiu pra mim, o cara perdeu, perdeu tudo que tinha, entendeu? É um dos bons caráteres do rádio e da televisão brasileira. O que não é evidente no nosso meio, você sabe disso, né? Então, o Silvio Luiz, sem dúvida, é um homem que se destaca, eu o conheço há mais de 40 anos. Eu quero primeiro agradecer ao Reale pelas palavras tão delicadas, elogiosas a meu respeito no seu livro, que foi um sucesso. E eu não merecia tanto não, Reale, partindo de quem parte, por você, por exemplo, uma figura que eu respeito pelo seu profissionalismo, pela sua amizade. Eu me lembro da primeira matéria que eu fiz com o Pelé, numa pensão em Santos, no Canal 3, se não me engano. Ele tinha um modesto guarda-roupa, um criado mudozinho simples e uma cama mais simples ainda. A gente fazia uma matéria com o Pelé e ele perguntava, tá bom? Quer fazer de novo? Muito obrigado por tudo, Reale. Teve um abraço, obrigado a você. O tempo passa rápido, né? Foi na pensão da Dona Jorginha, né? Esse primeiro encontro nosso. É verdade. Você era meio chato, né? O carinha é meio chato, igual o marcador que eu tenho aqui, que está me marcando aqui, da jovem. Mas desde quando nós entramos no navio, a marcação foi errada aqui. Mas, poxa, é uma lembrança maravilhosa, porque realmente você falou uma coisa certa. Era bem diferente, né? Era bem diferente. Eu me lembro que ainda nós chegamos a pegar o bonde para ir treinar. A gente pegava o bonde ali no Canal 1 e até a Vila-Belmeira para treinar. E eu aproveito a oportunidade, meus amigos corintianos aí, parabéns pelo título. Porque, poxa, foi bonito. O time foi organizado, parabéns. Estamos aqui, viva o Corinthians nesse momento. É um gêntelma mesmo, hein? Valeu, hein? É um gêntelma. O que você pode falar para o seu pai? Não, fora desejar um feliz aniversário que está chegando aí no dia 14, né? Ah, dizer que muita coisa que eu aprendi, aprendi com ele, né? Mas o principal que eu aprendi é o que você falou no começo, é a lealdade e aprender a ser homem, né? Quero um neto, bicho. Andréia, o que você tem para dizer para o seu pai, Andréia? Você é tudo na minha vida. Obrigado, querida. Obrigado. Um beijão grande. Um grande beijo para vocês. O Andréia está na linha também. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Flávio, tudo bom? Tudo bem. O que você quer dizer para o seu pai? Ah, eu faço as palavras do meu irmão, as minhas. Mas por necessidade e para a sobrevivência até da própria família. O Silvio Luiz fez muita falta, só que ele, como é uma pessoa bastante completa, tá? Essa falta ele consegue, conseguiu se tri, entende? De maneiras assim, por exemplo, dia dos namorados, ele estava fazendo alguma copa, alguma coisa, não estava no Brasil e eu ganhava um presente, ele mandava entregar alguma coisa em casa. Obrigado, Márcia, por ter me aguentado até agora, hein? Desculpe alguma coisa. E muito da minha vida profissional eu devo a esse homem. Muito. Muito chorando. Deixa ele falar alguma coisa. Graças a você eu consegui algum respeito profissional e mantive a minha família, mantive a minha vida profissional até hoje, porque eu era um dos caras que estava no seu sucesso, na sua estrela. Eu era um dos que aproveitou a sua luz maravilhosa de maior narrador da televisão brasileira. Deus me pague, Silvio. É aquilo que o doutor Paulo disse. Quando Deus põe a mão na cabeça de uma pessoa, é fogo. E se você conseguiu tudo isso que você conseguiu, foi por mérito seu. Quer que dê um grande abraço no seu tuta. Obrigado, Flávio. Desculpe alguma coisa aqui, tá? Não dá pra falar lá. Um abraço, um abraço. Um abraço. Quando Deus olha pra um cara que tá aqui na terra, é fogo. Gol! Vira comigo no refei, foi, 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 foi!